No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver um lance bizarro, mano, que eu só fiquei sabendo hoje que um comentarista do Sport TV falou, né, sobre o... fez um comentário sobre o Internacional ontem quando estavam comparando aí o Operário com o Inter, inclusive, né, gurizada, porque o Operário e o Inter tem muita coisa em comum, né? No mesmo dia, porém com sete anos de diferença, Grêmio meteu cinco gols no Inter e também cinco gols no Operário. Vamos ver o que ele falou, mas, cara, antes de eu mostrar, eu quero só lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela Afan, é o melhor site aí de jogos pra vocês conseguirem ganhar uma graninha extra. Eu vou mostrar pra vocês que é muito simples de vocês conseguirem, beleza? Ganhar uma grana. Vai ter aqui um QR Code na direita, ou também no link fixado aqui no comentário, vocês podem se cadastrar, colocar sua senha, seu e-mail, confirmar seu e-mail, fazer um depósito e, após isso, vocês conseguem aí jogar em qualquer um desses jogos. São mais de dois mil jogos pra vocês. Vamos num primeiro aqui, gurizada. Vamos colocar o Cash or Crash, que é um game muito conhecido aí por diversas pessoas, que é de tirar... Vocês têm que tirar, né, o foguetinho, ó, primeiramente. Ele tem um tutorialzinho pra vocês que nunca jogaram. Vocês vão apostar, né, o valor e vocês têm que tirar o dinheiro antes do foguetinho explodir. Ó, vou botar dez reais aqui. A gente tem, ó, aposta, aceita. A gente tem que tirar esse valor, tem que resgatar antes do foguetinho explodir, ó. Não tiramos, então a gente perdeu essa primeira rodada. Então, cara, o que eu vou fazer? Vou colocar mais, velho. Eu vou... Eu vou botar o... Não, oitenta... Mano, cento e sessenta conto, azar. Eu tô nem aí. Tô bem de louco. Eu vou tirar bem no início, que é pra dar um lucro, né? Que é o valor multiplicado pelas vezes que aparece ali na tela. Vamos lá, vai começar. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Já tirei no iniciozão, já lucramos. Agora ele pode explodir a hora que ele quiser, porque já tirou o dinheiro. Tá lá. Lucro. Vamos ver qual o valor que a gente ficou. Que gurizada, apostamos o cento e sessenta e veio quanto? Duzentos e sessenta e quatro. Primeiro joguinho mostrado aí pra vocês. Vamos ver o outro. Vamos ver o Rocket Dice. Que ele é um joguinho de... De dados, né? Você tem que colocar um... Jogar os dados. E colocar um valor pra apostar no número que vai sair nos dados. Ou seja, cara, eu apostei e vai dar acima de cinco. Se vier acima de cinco, vocês vão ganhar multiplicado pelo valor. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Digamos que a gente coloque, ó. Tem que ser um valor acima de dois. Cara, é muitas opções. Então a gente vai ganhar apenas 1.01 no multiplicado, né? Se colocar acima de cinco, já aumenta o multiplicador pra 1.36. Vamos colocar nesse aqui. Vamos colocar no 1.36, então. Tem que sair um valor acima de cinco. Ó, saiu quatro. Já não ganhamos. Então vamos de novo. Vou até aumentar a aposta. Não, máximo não, né? Pera aí. Vamos colocar uma aposta de 22 reais. Vamos lá. Tem que sair um valor acima de cinco pra gente lucrar. Bora. Foi, foi, foi. E tá lá! Lucro! Então vamos pegar o dinheirinho. Que deu 30 contas aqui na conta da gente. Então, bora pra mais um game. Vamos ver o Space, mano. O Space ele é muito parecido com o do Crash. Também é uma navezinha. Vocês têm que tirar o dinheiro antes. A mesma forma, porém, é com uma outra aparência, né? É com uma navezinha. Ó, já começou uma navezinha amarelinha ali, com um gráficozinho, negócio mais diferenciado. Vamos esperar acabar essa rodada pra gente apostar. Já vou até selecionar aqui. Vamos colocar, cara, começar com 30 reais. E vamos lá. Vamos apostar. 30 reais. Vamos tentar tirar já no início. Pra não perder tempo. Vamos lá. Começa, começa, começa. Foi, 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 foi. Já vou tirar aqui, ó. Pronto. Já lucramos 4 com 50. Pra vocês verem, gurizada. Se vocês souberem jogar, forem na manha sem se emocionar. Vocês conseguem ganhar uma grana. Vocês não podem, é, se emocionar. Sair colocando dinheiro sem saber como jogar. Que tem milhares de jogos aqui, né? Mais de 2 mil jogos. Mas vocês conseguem lucrar bastante. Gurizada. Depois você pode fazer o saque via Pix. É super tranquilo também. Você coloca seus dados e já era. Beleza? Bora pro vídeo então. Que agora a gente vai ver o que que foi dito pelo comentarista da SportV. Que, cara, sério. Na moral. Eu já vou deixar aqui na tela. Já vai ter até um negócio de dar fã no cantinho. Caso vocês queiram colocar o QR Code enquanto isso. Beleza? Bora. Vamos ver o comentário do comentarista do SportV. e do Premiere. Bora lá. Não adianta a série B. Se gartonas em casa. E não pontua fora. Não escapa. E convenhamos a briga do Operário. É pra se manter na série B. Sem dúvida. Sem dúvida. E o Operário é uma espécie de internacional de Porto Alegre da série B, né? É incrível, né? Dentro de casa, mas fora de casa é uma piada, né? Aliás, parabéns a torcida do Operário. Que os jogos do Germano Cricket são espetaculares. Espetaculares. Caramba, velho. O cara meteu essa no ao vivo, gurizada. Eu nem... Cara, sinceramente, eu nem sabia que esse cara era gremista. Na verdade, eu não sei se ele é. Eu nem pesquisei se o cara realmente é gremista, se ele é identificado. Mas o cara falar que o Internacional é uma piada fora de casa, isso aí foi... Mano... Sem dúvida, sem dúvida. E... Nem cara identificado fala isso, eu acho, mano. E o Operário é uma espécie de internacional de Porto Alegre da série B, né? É incrível, né? Dentro de casa, mas fora de casa é uma piada, né? Aliás, é incrível. Caramba, velho. Isso aqui foi sensacional. Gurizada, vocês sabiam que ele era gremista ou que ele é gremista? Eu, sinceramente, não sabia. Até colocado nos comentários aqui no Twitter, estão falando que ele realmente é gremista. Estão falando que ele realmente é gremista. O Sérgio Xavier Filho. Desculpa aí, eu não sabia, não sabia mesmo se o cara era gremista ou não. Mas, enfim, ele largou essa no ao vivo e foi sensacional essa alfinetada. E, cara, logo no dia de ontem, né? Que era sete anos depois do 5x0. Tá, tinha que ter essa alfinetada no ao vivo. Realmente, foi muito bem aí o Sérgio Xavier. Maricada, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Fui! Fui!